Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês estão? Tudo certinho? Gente, o que me traz hoje aqui nessa noite de sábado é algo que eu fiquei assim com uma pulgaça atrás da orelha e eu gostaria de dividir com vocês. Todo mundo sabe que nós financiamos essa casa e, assim, nós financiamos por um valor X, né, de prestação, assim, o valor da prestação X durante 200 anos, né, ou seja, mas nós fizemos aquele sistema, sabe aquele sistema de... que vai diminuindo a prestação? Porque no dia da entrevista, quando nós fomos, o rapaz lá na Caixa Econômica explicou várias formas e vários métodos, né, assim, não sei se essa é a palavra, de financiamento. E aí tinha aquela que era, tipo, pela poupança, que é o que normalmente as pessoas fazem, que é o que a gente fez, que vai diminuindo, então eles dão uma planilha pra você, no dia, né, que você financiou tudo, você assina a escritura, aí eles te dão com todas as prestações até a última e os valores vão, né, caindo. E aí começamos com o valor X e aí ele explicou que como é pela poupança, aí tem essa tal de silício, essas coisas aradas todas, pode variar, mas como é poupança, né, gente, não é uma coisa, tipo assim, se a poupança subir, né, tipo, quem poupa lá na Caixa Econômica subir, e não sei se é só na Caixa Econômica, mas enfim, e melhorar pra quem colocou dinheiro lá, então aumenta também o valor da prestação. Mas isso é muito raro, segundo as pesquisas que nós fizemos e ele também, mas enfim. Mas ele falou que se caso isso acontecesse, era pouquinha coisa e tal. Aí o que acontece? A primeira prestação foi em junho, e aí veio tipo R$6,00 a menos do que na planilha. Falei, opa, que bom, né, tá tudo certinho, ainda teve um descontinho. E eu sempre coloco lá na Caixa o dinheiro uns 10 dias antes, já deixo lá guardadinho. E aí, quando foi em julho, né, no pagamento de julho, subiu, acho que em torno de uns R$80,00. Eu falei, ué, em vez de cair, subiu um pouquinho, tá, mas vai que, né, justo agora teve uma variação lá. Quando foi na prestação de agosto, na terceira prestação, subiu mais, eu acho que uns, sei lá, R$100,00. Eu falei, nossa, gente, mas o que que tá acontecendo? Mas, quando foi agora, pra setembro, subiu uns R$200,00, sabe? Eu já achei muito estranho, em vez de cair, subiu de novo. Falei, nossa, gente, o que que tá acontecendo? Então tem que ter uma coisa errada, não tá batendo com a planilha, mas nem aqui, nem na China. E aí, quando eu fui ver hoje, por curiosidade, entrei lá no aplicativo da Caixa Econômica, que daí já mostra, né, a próxima prestação. Quando eu fui ver, subiu sabe quanto do valor que teria que pagar pra esse mês, segundo a planilha, R$340,00. Eu olhei e falei assim, não, gente, tem alguma coisa errada, não é possível. Aí todo mundo vai falar assim, nossa, Adriano, mas é a inflação, é essa coisa toda que tá acontecendo no nosso país, que fez subir tudo, que não sei o quê. Não, gente, tudo bem. Só que My Love acabou de conversar com uma amiga nossa, que também financiou a casa dela pela Caixa, já tem alguns anos e ainda falta alguns anos pra poder pagar. E ela falou, olhando nos documentos, acabou, nesse momento agora, e eu tô gravando esse vídeo agora, tá, gente? Olha, nesse momento, 19h49, na noite de sábado, dia 11 de setembro. E ele acabou de conversar com ela e ela falou que isso nunca aconteceu, desde a primeira prestação até agora, só vem caindo. Inclusive, nesse período que nós estamos vivendo, ou seja, se é pela Caixa, se ela financiou do mesmo sistema que a gente, e o dela só cai, por que o nosso tá subindo desde o começo? Entende? Então, tem alguma coisa muito errada nisso, e eu gostaria de perguntar pra vocês, por isso que eu coloquei esse título, porque eu tô achando uma coisa muito errada, entendeu? Uma coisa muito séria, e que eu gostaria de saber, porque eu acho que aqui eu consigo ter um alcance maior. Eu já mandei mensagem pra várias pessoas, que eu sei que financiou casa, né? E agora eu tô aguardando as respostas, mas eu também gostaria de ter de vocês, porque com certeza alguém nesse momento tá assistindo, e que financiou, sim, a casa, a sua casa, ou seu apartamento, enfim, gente, seu imóvel pela caixa econômica. E eu gostaria de saber se foi por esse sistema, esse método que eu fiz, que é diminuindo os valores, porque lá eles também falaram, olha, tem prestação, tem assim, um método que você, é... São prestações fixas, mas aí é um pouco mais caro, e a gente optou por essa, justamente por essa facilidade, né? E essa coisa boa de, conforme o tempo vai passando, vai diminuindo. Então eu queria saber de você, se vocês notaram, sabe assim, se você notou que a sua prestação, em vez de cair, tá subindo, porque senão eu vou achar que tem alguma coisa muito errada com a gente. Daí eu resolvi, então, gravar esse vídeo, porque eu falei, não, eu preciso colocar a boca no trombone pra saber se isso tá acontecendo com mais pessoas, ou porque eu preciso ir lá, sabe? Porque se só estiver acontecendo com a gente, eu vou querer saber, olha, só querendo entender se a caixa econômica aqui do Brasil tá querendo, tipo, tirar o dinheiro nosso do youtuber, né? Que rala, feito condenado, pra tapar buraco de algum governo por aí, quem sabe, talvez, não sei, será que tem algum funcionário da caixa que tá assistindo esse vídeo que pode também me informar o que que tá rolando, porque eu tô me sentindo lesado. E se eu tenho esse espaço, não é só pra mostrar bolo, não é só pra mostrar roupa, não é só pra mostrar isso, não. É pra realmente mostrar a insatisfação quando a gente fica revoltado com alguma coisa. Então, gente, olha, eu tô por aqui de verdade. Me desculpa o desabafo. Sério, nossa. Eu sei que isso aqui não é espaço só, sabe, pra... Mas eu preciso colocar a boca no trombone porque não é possível. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não foi esse o combinado. Pode ter algum acréscimo? Pode ter algum acréscimo. Eu entendo. Eu não sou criança. Mas tá tendo muito. E demais. E desde o primeiro, que eu entendi... Não, do segundo, né? Porque o primeiro teve um descontinho. Pelo menos pra tapear. Quando foi depois, não. Só sobe, sobe, sobe. E o pior de tudo é que eles aumentam o valor e não especificam. Ou seja, só vai pondo. Ah, esse mês eu vou colocar tanto. Aí o mês que vem eu vou colocar mais X. E no outro mês mais Y. E assim a gente vai pagando. Tá achando o quê, gente? Sabe? Aí eu falei pra Maró. Ela falou assim, nossa, tô começando... Começando a sentir um certo arrependimento. Eu acho que nesse país você não pode comprar casa. Nesse país a gente tem que só viver de aluguel. Sabe? Então assim, eu acho que se tiver alguém que não concorda com o meu desabafo. Com isso que eu tô nem vendo acontecer com a gente. Então me explique por A mais B o que de fato tá acontecendo. Porque se tá acontecendo, parece que é só com a gente. Porque com a nossa conhecida que também financiou a casa. Com ela não tá acontecendo. Tá acontecendo o contrário. Tá acontecendo realmente o que foi combinado. Então é só isso, tá, gente? Só vim só pra desabafar. Porque realmente tem umas coisas que acontecem. Igual aquele dia eu falei pra vocês do contador. Sabe? Que em vez... Parece que o povo não entende o que eu falo. Sabe assim? Ou então as coisas que estão acontecendo com a gente. Dá uma sensação de... Nossa, eu tenho que voltar a trabalhar no hospital. Porque é assim que tem que ser aqui no nosso país, né? Ou seja, ralar feito condenado. A gente pagar aluguel. Não pode adquirir bens nenhum. Porque senão o povo já fica de zói morcegando a gente. De urubu. Sabe? Será que é só aqui nesse país que acontece? Por isso que eu peço, sabe? Que vocês puderem, por favor. Eu sei que tem muita gente que nesse momento vai assistir. E que tá... E o filho da sua casa tá pagando a sua prestação. Deixa escrito aí se tá acontecendo o mesmo. Porque se não... Quer dizer, se tiver, eu vou ficar mais tranquilo. Entende? Eu vou ficar muito mais tranquilo. Eu vou falar... Não, gente. Tá acontecendo com outras pessoas. Então não é só comigo. Não é? Porque eu penso... Se vai subir pra mim... Vai subir também pra nossa conhecida e pra todo mundo. Não é só... É seletivo o aumento? Será que é só? É seletivo? Não sei. Então assim... Olha, de verdade, gente. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, me dá um desânimo. Sabe? Me dá um... Um desgostozinho. Assim, sabe? Eu fico... Nossa, meu Deus do céu. Né? Como que pode? Aí eu... Se for nesse ritmo... Você imagina quanto que não vai estar lá em dezembro? Daqui um ano? Se ao invés de diminuir... Sabe? Só aumenta. Igual eu falei. Se subisse lá... Dez reais. Sabe? Eu ia falar... Nossa, gente. Se subisse quinze, vinte reais... Né? Aí no outro mês estabilizasse ali... Ou com aumento ou não. Ou... Sabe? Diminuísse... Mas não. O aumento igual eu falei. Sabe? Agora pra outubro... Trezentos e quarenta reais do que realmente era pra estar. Não tá normal. Tem alguma coisa muito errada nisso tudo. E eu quero falar pessoalmente. Só que eu não sei se tem que agendar. Eu tenho aqui o número... Né? No WhatsApp da gerente lá do... Do... Da caixa econômica daqui da minha cidade. Onde nós fizemos o financiamento. E na segunda-feira a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Sabe por quê? Eu acho que eu já conversei com vocês aqui também. Com certeza eu já. Sobre o seguro que nós fomos obrigados a fazer. Né? No financiamento. Porque foi isso. A gente não teve opção. Então a gente fez. Só que daí no dia que a gente precisou... Pra quem não sabe, né? Pra quem não viu o vídeo eu falar. No dia que a gente precisou do seguro pro eletricista. Pro encanador. Pra isso, aquilo, outro. Não, não pode. Porque só cobre se eu... Vamos supor. Se eu precisar pra tocar uma lâmpada. Aí eu preciso de outro seguro. Acionar o seguro. Pra trocar a lâmpada daqui de casa. Porque eu não consigo. Aí eu aciono o seguro. O seguro vem e manda o eletricista pra tocar a lâmpada. Ah, velho, gente. Por favor. Pra tocar a lâmpada. Sabe? Então assim... E não foi barato. Não foi barato, não. E eu falei isso pra gerente. Sabe? Então eu já tô sacudo do povo só querer arrancar dinheiro. Que isso? O povo acha que eu... 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 Brota dinheiro da onde? Das minhas fezes? Deve ser isso. Inapossível. Sabe, gente? Então assim... Ai, nossa. Eu... Quando eu olhei, eu falei assim. Eu ainda falei pra minha love. Eu não quero absorver. Eu não quero absorver. Porque hoje é sábado. Eu só vou ter uma resposta se tiver. Não tinha nem pensado em fazer vídeo. Mas eu falei, não. Eu vou porque... Sabe quando começa a dar um trão, um negócio assim? Sabe, gente? Eu falei, não. Eu preciso desabafar. Preciso desabafar porque... Ai, gente. Como é difícil, né? É difícil pra caramba. Por isso que a gente tem que ganhar na Mega Sena mesmo, assim. Porque daí a gente vai lá, compra a vista, não financia com lugar porcaria nenhuma. Essa é a grande verdade. Ai, meu Deus do céu. Por isso que eu como, gente. Tem gente que bebe. Tem gente que faz um monte de coisa. Eu como. Daí eu não tenho como, né? Não ter essa barriguinha, como a outra diz que a minha barriga tá muito saliente. Eu acho que eu falei no outro canal, que teve uma aqui nesse canal, que falou, nossa, sua barriga e tal. Eu acho que eu cheguei a falar aqui também, né? Não sei, não lembro. Então, assim, pô, por isso que eu como. Inclusive, eu fiz um bolinho agora. Daqui a pouco eu vou comer. Pra ver se dá uma, sabe, esparecida. Porque, já que a gente não tá saindo, não tem como. Porque como a gente vai sair? Porque agora a gente tem que guardar a gente pra pagar a prestação mais ainda, né? Porque a Caixa resolveu, né, cobrar um pouquinho mais. Porque eu acho que tá pouco o que a gente tá pagando. Ai, gente, dá like pra nós, por favor. E por favor mesmo, deixa escrito aqui, né, se você tá passando pelo mesmo problema. Por favor, por gentileza, tá, gente? Desculpa o desabafo, mas amigo é pra isso. Amigo é pra vir pra gente poder brincar, falar de bolo, falar de um monte de coisa. Mas também pra falar de coisa séria. E eu acho que esse assunto é muito sério. E que a gente tem que compartilhar e deixar todo mundo a par do que tá acontecendo, tá bom? Então deixa o like, compartilha esse vídeo pro máximo de gente possível. Pra todo mundo ficar esperto também. E quem já tá querendo aí comprar casa, financiar, fica esperto, gente. Fica esperto. Porque às vezes lá eles falam um monte de coisa. E rola pra cá, rola pra lá. Daqui a pouco quando você vê, você tá aí, olha, sabe, assim, né, tentando entender. Ai, o que tá acontecendo no Brasil? O que tá acontecendo? Não sei. Preciso de respostas. E eles vão ter que dar essas respostas com certeza. Tá bom? E se inscreve aqui no canal também se não é inscrito. E é isso, gente. Nunca se esqueça. Você é capaz de ter valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.